Críticas Clichê Olá e bem-vindos a mais um Críticas Clichê No episódio de hoje vamos falar de Broker Thank you for being born, for shining on us like the sun Na nossa vida não agradecemos vezes suficientes às pessoas que nos rodeiam só pelo facto de estarem à nossa volta E a verdade é que também não o ouvimos de volta Broker é também sobre sermos gratos pela vida que temos Este filme sul-coreano, realizado por Hirokazu Koreda conta-nos a história de uma família improvável e pouco convencional que acaba por juntar-se e das suas aventuras A premissa do filme baseia-se num conceito simples Quando uma mãe, neste caso, sente que não vai conseguir sustentar o filho recém-nascido deixou à porta de uma igreja para que cuidem dele por si Mas, no filme, o dono de uma lavandaria que é voluntário na igreja onde o bebê é deixado e o seu amigo que também lá trabalha decidem roubar o bebê para o venderem ilegalmente Mas que grande confusão Ficamos depois a saber que não é a primeira vez que o fazem e estão inclusivamente a serem vigiados pela polícia E é nesta confusão de emoções que o filme começa Seguimos a viagem dos dois ladrões e da mãe do bebê na tentativa de venderem o filho Aqui, ninguém é retratado como um vilão Colocam-nos ao inverso em todas as diferentes perspetivas de quem vende quem compra, quem os investiga e deixam-nos a nós, espectador, a possibilidade de interpretação e introspeção sobre o que faríamos nós se estivéssemos naquela situação Eu cá não faço ideia do que é que eu faria Aqui, uma ovação ao realizador que consegue pôr-nos na pele de cada um dos personagens e fazer-nos entender que na vida nada é 100% certo ou 100% errado Por vezes existem pequenas nuances que nos fazem tomar opções e que podem parecer certas ou erradas aos olhos dos outros Song Kang-ho, que reconhecemos de parasitas não sei se é assim que se diz o nome do ator é um dos atores principais e está brilhante Lidera um conjunto de atores incríveis que nos conseguem fazer passar por várias emoções ao longo do filme Uma das mensagens centrais do filme é a importância da família e os sacrifícios que muitas vezes os pais, os nossos pais, têm que fazer pelos filhos O realizador mostra que, por um lado, os problemas sociais e financeiros podem ser muitas vezes o que quebra uma família ou uma relação mas que, por outro lado, são estas ligações fortes que temos às pessoas que nos rodeiam que nos ajudam a ser resilientes e nos dão força para superarmos O realizador dá-nos também uma forte perspectiva de como isto tem afetado as famílias quer na Coreia do Norte, quer no Japão E isto acontece porque nos situa nos espaços de uma forma verdadeira Para isto contribui a espetacular cinematografia do filme Tudo parece real, não parece um filme Até os pequenos movimentos da câmera que nos aproximam ou afastam das personagens e tudo de acordo com a emoção que o realizador pretende passar Cria uma atmosfera de introspeção e ao mesmo tempo de contemplação para nos identificarmos cada vez mais com os personagens à medida que a história vai avançando Broker é, na minha opinião, um filme poderoso e emotivo que não conta uma, mas várias histórias com as quais nos podemos identificar e falo de uma forma tão bonita que não conseguimos sentir-nos indiferentes E também para isto contribui em muito a banda sonora incrível de Jung Jail que adiciona muitas mais camadas à história que estamos a ver Não tem muita instrumentação, mas tem o coração no sítio E vocês já sabem, é disso que eu gosto O compositor eleva o filme a um outro patamar que o transcende da tela de cinema Concluindo, Broker é um filme que consegue explorar várias narrativas e temas sempre com a premissa de que a família e as relações que temos são o que mais nos ajuda a superar os problemas e adversidades que nos vão acontecendo ao longo da vida É um filme que nos faz sentir compaixão mas, acima de tudo, que nos faz refletir sobre as decisões que tomamos e como julgamos as decisões dos outros sem nos pormos realmente na sua perspectiva Obrigado Cineclube de Guimarães mais uma vez um filme 10 em 10 Termina assim mais um episódio deste podcast de críticas clichê eu despeço-me dizendo, como sempre sejam felizes e vejam filmes Críticas clichê Sim, o tipo de amor que eu estou falando é absoluto Sim, o tipo de amor que eu estou falando